Bem-vindos a mais uma TV Axo, que é diretamente dos estúdios Rodrone, no Centro Empresarial Bandeiras. Hoje é um dia muito especial, gente, eu estou, assim, super feliz. Já vou chamar a minha colega aqui, minha parceira de bancada, Laura Brunierotto. Muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Você não concorda comigo, Laura? Obrigada, Laura. E realmente, hoje é um dia muito especial, eu estava muito ansiosa para encontrar com essas pessoas super especiais nesse mês tão especial, que é o mês de outubro, né? O que a gente comemora esse mês? Dia das Crianças. Vocês já ouviram as vozesinhas aí, né? Que hoje é uma participação especial, porque assim, você já pensou, empreendedor, o que seus filhos, sobrinhos ou, né, as crianças da sua família pensam da sua vida, do que você faz, né? Qual a ideia deles sobre isso? Justamente para tratar desse assunto, aí a gente trouxe três especialistas na área para conversar com a gente e falar o que vocês acham de tudo isso. Mas primeiro, vou apresentar esses convidados maravilhosos. Vou começar pelas meninas, primeiras damas. Maria Eduarda Carolina Barbosa, tem 10 anos, Maria? A Madu, né? Madu. Muito bem-vinda, Madu. Madu tem algumas histórias de empreendedorismo também, acho que o negócio já vazou tanto para a Madu que ela vai contar para a gente. Obrigada pela sua participação, viu? Imagina. Aqui temos Luca Bovo, ele que tem 11. Isso mesmo. 11 anos, está na quinta série, né, Luca? Também vai contar um pouquinho das suas histórias de empreendedorismo, é isso? Sim. Obrigada, viu, pela sua participação. Agradeço. Tá bom. E o mais velho de todos, Leonardo, Leonardo, Leonardo é esperto, né, Leonardo? Leo Zanardo, 12 anos, está na sexta série, né, não? Sexta, sexto C. Sexto C. Ah, meu filho também está na quarta C, também é C. Obrigada, bem-vindo, viu? Eu que agradeço. É isso aí. Bom, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco do que a família de vocês faz, né? Para a gente poder, para eles entenderem e contextualizar a história de como vocês veem o empreendedorismo. Pode começar pela Madu, vai. A minha mãe é responsável pela uma empresa aqui em Sorocaba, que se chama Confinance, e ela trabalha com limpa-nome e dívidas. Hum, entendi. Mas a sua mãe também atuava com outras coisinhas? Atuava, com as rezanatos. Então você sempre acompanhou ela nessa área aí? Sim, ela fazia laços, pulseiras e tiaras. Ai, umas coisas lindas, viu, gente? Super bordadas, era lindo isso. Luca, conta um pouquinho. É, tenho o meu pai e a minha mãe. É, atualmente a minha mãe está trabalhando com o meu pai, mas um tempo atrás, é, na verdade eu posso dizer que é os dois, né? Porque um trabalha com o outro, então... Mas, antigamente, a minha mãe, ela ainda é coach, mas ela ainda está atuando, ela só não está atuando no coach-tório, que eu digo, né? É coach-tório? É que é o escritório dela, só que de coach, então eu falo coach-tório. Muito bom, ó, novo termo, já pode usar, gente. Que bonitinho. Léo, você? Bem, minha mãe e meu pai são donos de uma empresa, eles já assistem, mas, ó, o marketing. É, a mãe, gente, está aqui assim, ó. É, a minha irmã já foi, já trabalhou com eles também, para vender, e eu quero ajudar eles a trabalhar, só que eles não deixam. Eles não deixam, poxa mãe. Já ouviram aquela música, criança não trabalha, criança dá trabalho? Por enquanto, vocês não trabalham, brincadeira. Eu quero, eu quero participar, fala. Quer falar o que sua mãe e seu pai fazem, Luca? Então, eu ia falar isso, porque eu já falei tudo, não sei se... Pode falar, pode se completar, fica tranquila. Como eu já disse, minha mãe atua como coach, né, ela é formada em direito, é coach também, e ela tem uma pós-graduação em psicanálise. Ai, que legal de falar isso pra você, que legal. Meu pai, ele é empresário, e ele, como é que fala? Trabalha com comunicação visual, trabalha também com mobilidade elétrica, e com sublimação. Mas, agora, a gente... Não, calma. Fica tranquila, respira. Tá tudo bem, vai. Pode continuar daí. Meu pai, né, atua com comunicação visual, mobilidade elétrica, e sublimação. Ele começou com comunicação visual já faz muito tempo, uns 20 e poucos anos, uns 3, umas 4, assim, foi com mobilidade elétrica, e já faz uns 2 anos, mais ou menos, com sublimação, né. Mobilidade elétrica, ele atua mais na parte de duas rodas. Também tem duas, três coisas, modelos de 4 rodas, como o carrinho de golfe, mas não é muito o foco, vamos dizer, é mais as duas rodas. Aquelas, tipo, aquelas motos elétricas. Moto, bicicleta, patinete, é overboard, também tem... Daí, na sublimação, ele sublima camisetas, tecidos, também faz banner. Tudo nessa área de impressão. Também tem, como é que fala? Bandeiras e o indie banner, né. Que o indie banner é o... É, então... É, que tem uns 4 modelos, mais ou menos, de indie banner. E comunicação visual, ele atua com letra em caixa, fachada, fachada em lona, ACM, que é o... Né, a grande maioria é ACM, também. É, como é que fala? E mais ou menos, isso. Nossa, é bastante coisa. Fala o nome da mamãe e do papai, que não me engano. O nome do meu pai é Cássio Henrique Bovo, e da minha mãe é Paula Palacios. Paula Palacios, muito bem. Léo, fala o nome do pai e da mãe que você lembra. O nome da minha mãe é o Vivian. Vivian Prado. E o nome do meu pai é Luiz Fernando. O nome da minha mãe é Gisele Carolina. Sua mãe é uma mãe que é empreendedora. Sim. E a gente fala tanto empreendedorismo, mas vocês imaginam o que é empreender? O que é empreender pra vocês? É, empreender é quando uma pessoa resolve criar sua própria empresa com a coisa que ela gosta e que ela sabe fazer. Porque, às vezes, ela pratica isso sozinha ou, às vezes, ela vai com alguma equipe. Nossa, Duda. Perfeito. O empreendedorismo é você acreditar em algo que muitas pessoas podem, às vezes, não te apoiar. E também você ter uma ideia nova. A maioria dos empreendedores tem a cabeça fora da caixa, que a gente vai dizer. Que a maioria das pessoas dizem, né? Porque são pessoas que pensam alto. E, tecnicamente, a maioria das vezes, o que você tem que ter pra você ser um empreendedor é fé em Deus. Você aplicar em você, né? O conhecimento. E na família, também. São os três pilares, né? Olha só, é. A mamãe tá chorando aqui atrás, é legal. Também, já quase chorei aqui, Luca. Vai, Léo. Bem, pra ser bem sincera, eu não sei muito. Porém, pra mim, acho, repito, acho, que é as pessoas que... Não falo o nome? Ah. Que... Que ajudam as outras pessoas vendendo algum objeto ou algum objeto virtual. Ou algum sistema, até. Sim, é. No caso, aí, é. Um serviço, né? Você quer dizer. Isso. Os três estão certíssimos, né, Laura? Que bacana a visão de vocês, viu? Você já sabe o que é o empreendedor. Agora, eu quero saber de vocês. Antes da gente começar a entrar, assim, nessa questão do acompanhamento de vocês, e desde quando vocês sabem o que a mãe e o pai fazem, o que vocês gostam de fazer? Eu gosto de vender pulseiras e eu também vendo roupas. Pensa. Com benção. Vai dominar muito essa mulher. Esse é seu hobby, Madu? É, eu gosto de fazer bastante pulseiras, anéis, chaveiros, e eu gosto muito de fazer isso. Você gosta de fazer mais coisas? Tipo, ler, passear, fazer essas coisas? Ler eu não gosto muito. Eu gosto de gravar vídeo. É, e passear também, né? Eu achei bem divertido. Meus hobbies é jogar futebol, jogar, joguei em plataformas virtuais, tá? Ajudou em tocar bateria. Só isso. Você dorme que horas, coração? E ler, e ler. Ler também, caminhar e caminhar. E caminhar. É, e também tem outras coisas que eu faço, mas que não são coisas que eu pratico muito, né? Daí, realmente, o que eu aplico, né? Empreendedorismo. Antes, eu vendia pulseira e queijadinha. A minha queijadinha custava 10 reais. E eu também tinha, meio que um bolinho custava 20. E uma vez, é uma história aqui, né? É rapidinho. Ótimo. Que foi uma vez que eu fui, a minha tia e minha mãe, inclusive, elas eram de um time de rugby. Acho que é rugby. E daí, eles ganharam, eles tiveram uma vitória e eles foram comemorar. Daí, minha mãe não podia e eu fui com a minha tia. Eu falei pra ela que eu queria pegar, né? Uma, como é que fala? Uma tigela, vamos dizer, de beijadinha e bolo. Daí, eu vendi pra todo mundo pra comemorar. E eu vendi o dobro do preço. Ou seja, o bolo custava 20, custou 40. E a beijadinha custou 20. No final do dia, eu vendi tudo. Nossa, você ganhou o dobro do que você esperava? Olha só. Começou a aplicação de preço desde cedo. E agora eu ia ficar orgulhoso de fazer. É verdade. Vai, Léo. Meus hobbies é... Curto. O que você curte fazer, vai? É, eu curto fazer... Jogar videogame o dia todo. O dia todo. É, porém, tem outros hobbies que eu faço dentro do videogame. Que é quando eu tenho dinheiro virtual, eu meio que calculo qual é o melhor pegar, qual é os preços e tal. Você já é empreendedorismo também. Entendi, porque aí você consegue ganhar, fazer dinheiro dentro do jogo. É, ganhar dinheiro no jogo. É economizar dentro do jogo. Ganhar dinheiro, ainda não. Ainda não? Ainda não. Você chega lá, tenho certeza. Saber comprar também é empreendedorismo, sabe disso, né? Legal. Tem jogos, né, de criptomoedas. Tinha um jogo que custava 4 mil, e tá custando 4 mil. Tava custando uns 200 reais um tempo atrás, porque era criptomoedas, várias criptomoedas estavam baratas. Inclusive, o Bitcoin é muito tempo, não, tempo de... Tempo, eu digo, tipo, de uns 10 anos, assim, mais ou menos. Uns 8, assim. Daí, tava custando barato, assim, coisa de Bitcoin. E daí, meu primo, se eu não me engano... Não, o amigo do meu primo comprou, e ele comprou algumas criptomoedas. Hoje o jogo tá custando 4 mil, e muitas criptomoedas estão custando muito dinheiro. Tipo, criptomoedas devem estar custando 5 mil, 10 mil, 20 mil. Tá, o mercado é em ascensão mesmo. A pessoa já tá falando de investimento financeiro, gente. Se eu soubesse, diz qual é a cidade, ah! Diz a Eliana, não ia ser diferente. Com certeza, gente. Agora eu quero que vocês falem um pouquinho sobre a rotina de vocês, né? Como que é a rotina aí da escola? Se vocês acompanham seus pais aí na empresa? Conta um pouquinho pra gente. Eu estudo à tarde, então, de manhã eu tenho bastante tempo. E eu, de manhã, eu não sou ninguém. Eu, geralmente, costumo fabricar e fazer mais coisas à tarde ou à noite. Então, de manhã, eu fico dormindo, eu fico mexendo no celular, eu fico na TV. Eu como. De manhã, eu não sou ninguém. Daí, à tarde, quando eu volto da escola, eu gosto de desistir também um pouco e faço a lição de casa. Eu faço a lição de casa ou às vezes de manhã, que é muito difícil. Muito difícil eu acordar só pra fazer a lição de casa. Ou à noite, que eu prefiro fazer à noite. E quando eu chego da escola também, eu toco um pouco de piano. E, geralmente, eu faço as minhas pulseiras ou de manhã ou à noite. Como eu tô na escola, eu não consigo fazer à tarde. Entendi. E você acompanha, por exemplo, a mamãe no trabalho dela? Só de sábado. Vai, Luca. Uma coisa que eu queria falar agora pra todo mundo, inclusive quem tá assistindo, que é o tempo. Tempo falhoso, inclusive o que a gente aprende, né, com o seu marido, né, lá? Que, como é que fala? O tempo de todo mundo tem um preço. E, nossa, tipo, antes minha rotina era bem desorganizada. Não dava tempo pra nada, eu não conseguia comer, porque eu faço muita atividade, eu não conseguia comer as atividades, era muita coisa que eu tinha que fazer. Eu ia pro judô, depois eu ia pro futebol, ficava com fome, ficava com dor. Daí, depois, minha mãe foi, falou pra mim, né, muitas coisas, explicou que o tempo era valioso. O tempo é valioso. E daí eu comecei a melhorar. Daí minha rotina é de terça e quinta, eu faço judô. Não, de quarta e sexta, eu faço judô e natação. E daí eu fazia, eu faço também futebol, eu só brinco mesmo no condomínio. Agora, eu tô atualmente também fazendo bateria terça e quinta. E de segunda é o tempo que eu digo que é pra descansar e pra aprender, pra fazer lição de casa também muito. Uma coisa também que eu não gosto é de acumular a lição de casa. Na época da pandemia, eu acumulava muita lição. Daí eu chegava, eu queria ficar jogando videogame, porque eu não tinha nada fazendo, eu não tinha sair de casa. Daí eu comecei a organizar isso, eu faço a lição de casa. Quando eu chego, minha mãe fala, primeiro a obrigação, depois a diversão, né? É isso aí! Tá aprendendo, viu mãe? Que ó, tá maravilhoso. Vai, Léo, agora conta a sua rotina pra gente. Bem, minha rotina é eu acordar umas seis e vinte, seis, quinze. Dependendo de quanto a mãe empurra você da cama, né? Tá ligado. Daí eu acordo e me troco de roupa em uns cinco minutos. É rápido. Daí eu vou pra escola. Na escola, aquelas aulas legais, as chatas, as médias. E as caras lá, que quando o professor chega, a sua hora inteira fica triste. Daí quando eu volto pra casa, eu fico o dia inteiro no computador. Porém, no sábado, que muda a rotina muito. Que além de... Eu acordo umas oito, quinze... Oito horas, sete, sete e pouco, sei lá. Olha que levantar, fala. É, daí, é que daí eu... Eu não vou pra escola, mas tipo, escoteiro. Ah! Aí é o dia da vitamina D, fala. É, o dia do sol. É o dia que eu me exercito. Vocês têm uma rotina intensa aí, pelo jeito, né? Parece que a agenda de vocês é mais cheia do que a minha. E aí, e quando vocês se tornarem adultos, o que vocês gostariam de fazer? Vocês já têm isso? Sim. Eu gostaria de ser designer de interiores. Decorar casas. Lojas, sabe aquelas lojas de móveis que tem meio que uma sala pronta? Eu gosto muito disso. Eu não gostaria de ser de arquiteta, porque eu não consigo montar as coisas. Eu gosto mesmo de decorar. Você é bem criativa já com as suas pulseiras. Com certeza isso vai ajudar bastante, né? Sim. Que legal, Madu. E aí, Louca, conta pra gente. Eu acredito que eu tenho bastante tempo, né? Pra eu poder escolher. Mas eu sei que eu quero fazer faculdade. Porque eu sei também que o ensino é bem importante. E também... Mas o que eu realmente quero fazer... Hoje eu penso que cada um tem uma missão na Terra, né? Então, hoje eu acredito que minha missão realmente é levar a palavra. E também... Poder fazer faculdade, tecnicamente. Que nem a gente tá fazendo agora. Podcasts, vídeos... Hoje... Antes eu fazia vídeos pro YouTube e tudo, mas eu não tinha muita rotina. Daí agora eu comecei a chamar algumas pessoas. Eu pago em preço. E se elas gostam de jogar, eu dou gift card, por exemplo. E daí, né? Eu faço isso. Então, eu acho que o que eu gosto mesmo é ser empresário. Vamos dizer. Que nem meu pai e a minha mãe. A gente já ia chegar aí... Que legal. Você se vê comandando a empresa do seu pai e da sua mãe quando você for adulto? Um pouco, não. Muito do que minha mãe faz, eu vou usar, mas não da mesma forma que ela usa. E também um pouco do que meu pai faz. Que é comunicação visual, né? Você conseguir chamar a atenção de uma pessoa sem precisar nem falar nada. É. Bem, como eu quero crescer, eu vou querer ser médico para poder salvar o que precisa. Ajudar os outros que precisem. E... Calma aí. Ah, eu consegui ajudar a minha família, pessoas que realmente precisam de necessidade, meus amigos até. Ai, que legal. Cada um numa área. E vamos dizer assim. Dessa... Vocês falam que vocês gostam, que vocês querem ser quando crescer, mas, por exemplo, vocês acompanham o que a gente comentou, né? Da rotina do papai e da mamãe, na empresa, o que eles fazem, né? Essa parte do trabalho, por exemplo, né? Como que vocês veem isso? O que vocês acham que eles fazem no dia a dia? Vocês acham legal? Vocês acham mais ou menos? Pode falar a verdade. Ninguém vai puxar a orelha de vocês, não? Quero que vocês falem sinceramente o que vocês acham do trabalho deles aí, no dia a dia. Não gosto do trabalho da minha mãe, trabalha demais, e não faria esse trabalho, porque eu acho chato, entediante, e pra mim, eu não consigo fazer isso, não dá. Eu tenho que estar num lugar que eu gosto de fazer, porque senão eu não consigo praticar nada. Maravilhosa, é isso mesmo, tem que gostar. Autêntica, muito bom, Manu. O que eu acho sobre o trabalho do meu pai e da minha mãe, eu acho que é legal, porque eu não, como eu acredito, cada um tem o seu gosto. Então, não dá pra julgar o trabalho de cada pessoa, né? Porque, não sei, cada um tem um gosto, cada um entende bem, ou sabe, cada um tem o seu propósito, então também não dá pra falar um... Agora, eu gosto muito do trabalho da minha mãe também, porque como eu falei já, tem muitas coisas que eu quero usar, e eu também gosto do trabalho do meu pai, porque tem muitas coisas que eu quero usar. E uma coisa que eu gosto muito do trabalho da minha mãe é descobrir o propósito... Não é a minha mãe que descobre o propósito da pessoa, mas minha mãe dá o entendimento pra essa pessoa conseguir saber o seu propósito, né? E também, eu gosto do trabalho do meu pai, uma coisa que ele faz também, que é mobilidade elétrica e comunicação visual, porque na comunicação visual você consegue falar com uma pessoa sem usar palavras, né? Por exemplo, uma expressão pode falar mais do que mil palavras. E também mobilidade elétrica, porque eu acredito que eletricidade ajuda o meio ambiente, né? O futuro, por exemplo, dos meus filhos, dos filhos, dos meus filhos, e assim adiante. Dá pra pegar um pouquinho de cada um aí, juntar tudo, fazer uma empresa nova, louca aí! Saga um pouco de cada! Vai, Léo! Bem, eu sou muito orgulhosa pelos trabalhos dos meus pais, porque eles são muito legais. E eu tenho certeza, porém, aparenta ser que não é tão complicado assim, quanto parece. É... E por que você acha que não é tão complicado? Porque pra mim é uma facilidade, pros outros pode ser uma dificuldade de conseguir ter ideia do como vai ser o sistema, de qual é, de loja, de segurança, sei lá outra coisa. Que pra mim é mais fácil, daí por isso que eu acho que é fácil fazer isso. De só colocar o negócio lá, que faz preço, colocar os QR codes, que facilita. E na de segurança, eu acho que é fácil programar as câmeras com o sistema, daí ficar abrindo várias telas. Uma coisa que eu queria falar, que eu lembrei que ele falou, é... Sobre o trabalho ser fácil ou difícil. Eu acredito que... Nossa, eu sei que parece muito redundante, mas... Como eu já falei de propósito, quando você faz aquilo que você gosta e tá aqui pra fazer, eu acho que fica mais fácil. Porque você gostando daquilo que você faz, você se sente bem. Eu queria ter todo esse... Eu vou fazer um treinamento com a Paula, gente. Porque eu queria ter esse conhecimento com essa idade que eles têm. Você fala tanto em propósito, você já descobriu o seu propósito, Luca? Eu acho que, realmente, o meu propósito é levar conhecimento. E quando eu falo conhecimento, é... Da palavra, a conhecimento da vida. Porque eu, agora, não posso falar muito. Porque eu só tenho 11 anos agora. Por exemplo, muito do conhecimento que eu tenho é por conta do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó e assim adiante também. Porque eu tenho a sorte de bisavô. Então, dá pra saber, né? Ela tem 94 anos. Então, acho que dá pra... Sei lá que ela sabe um pouco, né? Falem pra mim dessa questão aí. Você falou da rotina, do empreendedorismo. E eu sei que vocês tiveram muitas ideias aí pra vender. Eu quero que vocês contem as histórias agora. Hora das histórias. As histórias? Como que você começou, por exemplo, que você começou a vender as pulseiras e... E... Gente, abri um brechó. Um brechó não. Uma loja de roupa online. Isso. De roupa online. Eu sei. Eu tô chocada. Dá uma aula pra gente, Mariana. Vai, vai lá, Mariana. É... Sobre as pulseiras. Eu comecei a fazer as pulseiras no ano passado. Porque eu queria um dinheiro pra mim com uma coisa que eu sei fazer. Eu sei fazer pulseiras. Eu tinha material em casa. Então, eu resolvi fazer. Só que eu queria fazer pra dar pras pessoas. Em troca, as pessoas me davam, sei lá, um dinheirinho de papel escrito 100 reais. Só que daí eu perdi muito material com isso e vi que não dava certo. Daí eu comecei a cobrar. Daí cada vez vai aumentando o preço. E a loja de roupas foi daí da minha mãe. Porque eu já perdi muita, muita, muita roupa na minha vida. Então, se você começar a vender as roupas que você não usa mais. Ou que não servem mais em você. Ou se você usou uma vez ou outra. Ia dar bastante dinheiro. Porque as pessoas gostam de roupas. Geralmente as meninas gostam mais de roupas. Roupas. Entendi. E esse, por exemplo, esse dinheirinho que você arrecadou aí com as pulseiras. A roupa ainda é nova, né? A roupa ainda é nova. O que você já comprou pra você? O que eu comprei pra mim? O ano passado, na época de cópia, eu comprava figurinha de copa. E geralmente é isso. Porque eu guardo dinheiro pra uma vez que eu vou precisar mais. Então, o dinheiro eu tenho guardado. Então, você prefere gastar o dinheiro do papai e da mamãe e o seu você guarda, é isso? Sim. Lá, Luca, solta a voz. Então, isso que eu ia falar. Eu vendi pulseira, queijadinha, como eu falei. E eu tenho uma história muito boa que eu tenho que contar, inclusive, que... Quando eu tinha mais ou menos seis, cinco anos, assim... Meu pai e minha mãe estavam pensando em me mudar de escola. Só que eu deixo que eu tenho um entendimento bem diferente. E também... Como é que fala? Nossa. Eu tenho um entendimento bem diferente, né? E eu gosto... Quando eu quero algo, eu luto por aquilo. Então, por exemplo... Eles iam me mudar de escola. Daí eu falei assim. Eu pensei... Como que eu podia manter de escola? Só que eu pedia, pedia, pedia. Eu falava que não era coisa de criança. E tudo. Mas... Daí eu cheguei um dia na escola. Matei todas as aulas pra fazer uma coisa. Vender a fachada da escola. Porque eu, como sou bem amigo, né? De todo mundo da escola, assim... E eu tenho uma fonte. Que é a porteira. Ela é super minha amiga, inclusive. E daí eu cheguei... A gente conversa e tal, tudo. Daí um dia ela falou, né? Que estavam vendo. Vender a fachada. Dizem que estava tendo muita reforma. Daí eu... Também... Depois, né? Fiquei sabendo. Que eu ia mudar de escola. Então eu fui. Eu falei... Pronto. Vou vender a fachada. Meu pai deixou comunicação. Era na época que meu pai só mexia com comunicação visual. Daí eu falei... Pronto. É isso. Vou usar isso como... É... Eu vou usar isso. Daí eu fui. Cheguei lá. Daí eu falei... Com quem que eu posso falar pra chegar na Patrícia? Falou... Espera uma meia hora aqui. E... Eu... Só fico aqui parada. Não faz mais nada. Porque, inclusive... Eu matei a aula inteira, né? Então... Se eles me vissem... Daí eu fui. Chegou o... Pessoa que arruma. Né? Meio que um... Mais de aluguel. Só que já alugado. É... E daí... É... Foi. Essa pessoa falou com o que eu podia falar. Porque ele tava indo, inclusive... Já mexer, reformar tudo. Um monte de coisa. E me levaram. Quando me levaram, falaram... O que você tá fazendo aqui? E tal, tudo. Eu falei... Tá, eu vou. Mas... Antes disso... Me ouve. Daí... Fui e comecei a falar. É... Falei... Ah, eu vou precisar mudar de escola. Porque... Tá... Sem dinheiro. E... Tipo... Não era uma... Eu inventei, literalmente, um... Personagem. É... Eu inventei... Um personagem não. Vários personagens. Eu inventei uma... Mini família de personagens. É... Daí eu fiz... Todo... Negócio. Falei que tava... Com dinheiro. Que... Eu ia ter que mudar de escola. Parece que eu só podia ficar no colégio de Vitória, né? Que é a minha escola, inclusive. Quando... Eu... Se eu... Se... Nosso pai dizia assim, a fachada. Daí eu fui. Minha mãe foi chamada na escola. É... Ficou sabendo de tudo. Chegou em casa. Como assim? Como assim que a gente tá fazendo? Né? Idade. É... Isso. Tá. Não são coisas que fala. Tudo. Isso não é coisa pra criança. Mas... Daí chamaram de novo. Daí falaram. Mas realmente. A gente tá precisando mesmo. É o pai empreendedor, né? É... Chegou e falou assim. É... Vocês tão precisando? Então... A gente pode ver. No outro dia. Não matei... Só uma aula. Isso com seis anos. É... Então não foi tão ruim. Porque... O que a gente aprendia mesmo era... E quatro mais quatro. Mas... É... Daí eu cheguei. E no fim de tudo deu um... Um mês. Meu pai já tava fazendo fachada. Inclusive essa fachada tá lá até hoje. A ideia foi toda sua. E você dessa forma continuou na escola. É. Ó que ideia genial. Com seis anos. Ou seja, você usou... Nas suas habilidades de network primeiro, né? Que você foi na porteira, na moça da portaria. Pra chegar na diretora. Foi isso? Sim. Então precisava de um network ali, né? E aí você usou suas habilidades de vendas. Que você aprendeu com o seu pai. E com a sua mãe. Uma coisa que eu quero falar aqui bem rapidinho mesmo. É. Comunicação. Comunicação é essencial pra você vender. É só isso que eu tenho que falar mesmo. Eu concordo com você. Perfeito. Então não importa só se você quer vender alguma coisa na hora. Mas pra tudo. Às vezes você faz uma amizade. E quando você precisa, você vai ter. Né? Então comunicação é sempre importante. Amizade, desconhecimento. Vai, Léo. Só a Itavoz. Bem, eu tenho duas histórias. E as duas são até que um pouco engraçadas. Pra falar. Uma... A primeira é que... É... Eu queria ganhar o dinheiro virtual. Os famosos robôs do box. Que daí... Eu fiquei pensando de como ganhar. Daí eu acabei vendo um vídeo de origami. Daí eu pensei. Vou fazer algum origami aleatório. Daí acabei fazendo uma carteirinha. De papel. Daí... Eu como pensamento de seis ou sete. Anos... Meio que... Eu tive a brilhante ideia de vender pra minha mãe. Deu certo. Eu consegui ganhar o que eu queria. E a outra história... Eu vendia por centavos. Um milhão. Cinco. Fiz várias. 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 Fiz até tipo um papelzinho de história. E a segunda história que eu tenho pra falar é... Da minha escola. Que... Eu fui almoçar lá e... O arroz tava sem sal. Cerado de sal. Daí eu... Vem comi o arroz com só carne que tava salgada. Do jeito que eu gosto. E daí... Daí já que o arroz... Vinha sem sal. A carne não é todo dia. O feijão. É o feijão. Eu tive a brilhante ideia de... Pegar um saquinho plástico. Que as áreas da tódio que você ganha de chup-chup. Colocar sal dentro. Fazer uma... Amarra que nem dá pra saber como vai desamarrar. E... Levar. Pra escola. Daí eu fazia um furinho com a minha... Com dente mesmo. Jogava lá. Na comida. Meus amigos ficaram com o invés e começaram a fingir também. Você levava da sua casa? Da minha casa. Daí eu comecei a levar aquele saquinho. Tipo, de bom dia. Daquele lá que você abre aqui e joga. Eu vendi... Eu vendia. Será que aquela escola... Escola? Aquela escola tinha bastante pessoa. Meu marketing foi pra cima. E eu tava pensando em vender por 10 centavos ou 15. Porém, já que tem muita pessoa lá onde é que eu ia começar a vender. Eu vendi por 30. Consegui vender, eu acho que uns... 4, 5, 3. Agora que eu lembrei de outra história, que eu gosto de casa organizada, só que eu não gosto de organizar. Então, era uma luta pra mim arrumar meu quarto, arrumar. Daí, antes de vender a pulseira, eu queria ganhar algum dinheiro de alguma forma também para guardar. Daí, comecei a arrumar a casa pra minha mãe e ela me dava dinheiro. Eu arrumava o armário, eu ganhava 20 reais arrumando o armário. Eu arrumava o meu quarto, eu ganhava 10 reais. Eu arrumava a casa inteira. Daí, quando um dia de faxina que eu arrumava a casa inteira, eu trei com 50 reais. A cada semana, eu ganhava 50 reais arrumando a casa. Daí, com isso, eu aprendi a organizar a casa. E que, quando eu crescer e quando eu morar sozinha, não vai ter ninguém para me organizar. E eu não vou ganhar dinheiro para organizar a casa. Então, agora, eu parei de cobrar ela, porque eu vi que ela me dava menos quando eu cobrava. E comecei a arrumar por vontade própria. Daí, eu pensei. Parei de cobrar. Mas cadê meu dinheiro? Não tenho mais dinheiro. Daí, eu comecei a fazer as pulseiras. Ah, então foi a motivação. Que você gostou de ganhar o dinheirinho. E aí, foi a motivação de você fazer a pulseira. Tem a história da pulseira também, que você falou da embalagem. Que você queria uma embalagem mais bonita. O que foi? Na minha, não chamava muita atenção a embalagem. Que... Então, eu resolvi com uma logo. Que é assim que se fala? Uma logo. Com o nome, que o nome da minha empresa é uma dorteirinha. Com o nome e o preço. E eu pedi para a minha mãe. Só que até hoje, minha mãe está devendo essa minha embalagem. Mãe! Ela está devendo a minha embalagem. Vai dessa embalagem, mãe! Então, eu não consegui praticar. Mas eu tive várias ideias. Que era para a logo, o preço e para um saquinho diferente. Que eu comprei... Minha mãe comprou saquinhos. Pacote de saquinhos pequenos para pós pulseiras e anéis. E saquinhos grandes para pôr kits. Com anéis, pulseira, colares. Então, eu resolvi pôr a logo. Só que a minha mãe ainda não aplicou essa logo. Entendi. As pulseiras são essas daí? É, sim. Tem mais. Tem mais modelos? Tem mais modelos. Só que eu gosto de usar combinando com a roupa. O que mais é legal de vocês é que vocês entendem, né? Que tem alguma coisa para fazer. Mas tem que ser mais bonito. Tem que ser melhor. Uma ideia simples ali. Do Léo do Sal. Esse aqui também com os bolos. E qualquer dia eu falei. Eu vendia papel de carta na porta da minha casa. Mas ninguém passava lá, gente. Era difícil. E vocês se sentem diferentes dos amigos vendendo alguma coisa? Falando aí de empreendedorismo. Vocês se sentem diferentes? Sinto. Só que tem mais pessoas na minha sala que vendem. Mais uma pessoa. Concorrência. Concorrência. Não gostei dessa concorrência. Só que eu vindo mais do que ela. E vocês, meninos? Vocês se sentem diferentes vendendo? Eu me sinto porque ninguém da minha sala vende. Então, eu até que me sinto, assim, diferente. Mas isso é bom. Ninguém da minha escola vende. E os amigos aproveitam, assim, quando precisa falar alguma coisa para a professora, para a diretora, para fazer alguma negociação. Eles pedem para você? Algumas vezes sim. Tipo, muita gente, quando vai pedir cronograma das provas, tem vergonha de falar. E daí vão lá e pedem para eu ir falar. Para a coordenadora para imprimir o cronograma. Por que você não tem vergonha? É normal. Por exemplo, semáforo. Quando as pessoas vendem no semáforo, a época que elas mais vendem é quando os funcionários, né, geralmente recebem. Eu esqueci, eu não lembro se era dia 10 ou dia 20. Quinto dia útil? É, isso aí. É, é. É, é. O quinto dia útil. E daí, nas ruas, geralmente ficam mais movimentadas também. Muita gente vai para o shopping. Você vê realmente também que o movimento é muito maior. E outros, final de semana. Feriados. É praia. Quando você vende muito sorvete, picolé, né. Praia é porque é ou feriado ou é férias escolares. Muita coisa e muitos, vamos dizer, vários pilares e coisas, né. É dividido em partes. Que cada coisa é essencial para você poder vender também, né. E muitas vezes você não usa nem vender. Muitas vezes, na verdade, você sempre vende. Só que você não vende só com dinheiro. Você também vende, é, vende a, como é que fala? Você, você se vende. Porque quando, você se vende pra uma pessoa. Daí quando a pessoa precisa de você, ela vem até você e já te conhece. E se vender não é nem só quando a pessoa precisar, ela comprar. É também outras pessoas falarem dessa pessoa. Então, uma pessoa pode chamar dez. Dez pessoas, que cada, se tiver dez pessoas. Eu comprei dez pessoas, vamos dizer assim, né. Dez pessoas. Se cada uma, cada pessoa, me vender pra dez pessoas, ao todo, eu já tenho cem pessoas. Pra precisar de você. Quando precisarem de mim, viriam até mim. E assim vai, né. Muito bom, Lucca. Você sabia que isso é networking? Já ouviu falar? Já. Inclusive, vocês falam muito. E vocês, a minha mãe. E o Léo? Bem, eu me acho diferente dos outros. Porque, eu acho nem tonto. Porque, lá na escola, vender é meio que como se fosse não permitido, entre aspas. Porque, eles vendem, só que não querem que os outros vendem. É tipo, esse dinheiro é só mesmo e tal. Querem monopolizar o mercado. O comércio camuflado. É, vai no recreio ali. A gente tá caminhando pro fimzinho da entrevista. Vocês falaram que se sentem diferentes ao vender ou fazer seu próprio empreendimento. Mas, por exemplo, assim, dos pais de vocês. Serem empreendedores, né. E, de outros coleguinhas aí, que, às vezes, o pai trabalha pra uma empresa, né. O pai, às vezes, é empreendedor. Vocês sentem alguma diferença, né, na rotina deles com a de vocês? E se acham isso legal ou não? Conta pra gente. Na rotina, antes, a minha mãe trabalhava como home office. Daí, ela trabalhava em casa. Ela nos levava pra escola. Nos arrumava. Enfim. E, agora, ela começou a trabalhar no escritório. E, quem cuida da gente é minha avó. Daí, o que eu mudei nessa... O que eu reparei nessa mudança. Que, no home office, ela consegue trabalhar no shopping. É só levar o celular que ela consegue trabalhar onde quiser. No escritório, não. Ela tem que pedir permissão pra sair. Só se for algo importante. Ela... Sábado, também, como ela trabalha. Geralmente, também fica difícil pra sair. E, no domingo, a gente tem compromisso. Então, ela acorda cedo. De segunda a segunda. E... E, não. Quando eu trabalhava no home office. Ela acordava um pouco mais tarde. E já resolvia o que tinha pra resolver. Só que, um ponto. Que, quando ela tava em casa. Ela não saía do celular. Não saía do computador. Sentava na mesa. De manhã. E só fazia coisas sociais. Senão, ela só ficava lá. E era ligação o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. A mensagem o dia inteiro. Só olhava pro celular. Agora, o bom de ela trabalhar fora. É que, quando ela tá em casa. Ela não fica no celular. Mas, o ponto ruim. Que ela não fica em casa. Então, tá tudo ruim aí, hein? Mas, que bom que você pegou o ponto bom de cada um, né? Eu gosto. Porque, meus pais são bem presentes. Isso é uma coisa que, realmente, eu gosto muito. É... Meu pai e minha mãe não trabalham de sábado e domingo. Que é uma coisa que eles não faziam antes. E, antes, também, eles não tinham tempo nenhum. Minha mãe trabalhava 24 horas... É, 24 horas por dia. E, meu pai também. Eu, antes, trabalhava no banco. E, meu pai, antes... Meu pai trabalha... O que ele sempre trabalha. Mas, antes, ele trabalhava muito mesmo. Na verdade, trabalhar... Os dois, eles trabalham a mesma quantidade. A única diferença é como eles administram o tempo deles. Por exemplo, antes, meu pai fechava a empresa 6,5, 7 horas. Mas, ele chegava em casa 10, 11 horas. Agora, eles fecham 6,5, 7 horas. E, eles chegam em casa 7,5, no máximo, 8 horas. Então, o tempo administrado. Eles chegam em casa, eles não mexem. Eles não mexem mais no celular. Mas, eles até mexem. Só que... Não é pra trabalhar, né? É, não é pra trabalhar. Às vezes, a gente joga... Joga não no celular, mas... Também, é que tem um joguinho lá. É com o texto, né? A gente tem que adivinhar a palavra. E, daí, a gente também vê bastante TV. A gente chega em casa, a gente vai ver TV. Janta, conversa sobre como foi o dia. E, geralmente, meu pai me leva pra escola e minha mãe me busca. E, meu pai... Depende, também, muito do dia. Mas, eu gosto de como eles administram o tempo agora. Você acha que o empreendedorismo, tanto você como o Maduro, quanto o Léo, é legal? É legal, porque... Dependendo do jeito que você administra o seu tempo, você consegue fazer tudo. Você acorda... Principalmente acordando cedo. Antes, meu pai acordava cedo e ficava até nove horas, dez horas em casa, mexendo no celular pra trabalhar. Só que, hoje, quando ele acorda e vai pra empresa, o ambiente dele já expande. O aviso da minha mãe. Então, é melhor você sair de casa que, quando você tá num ambiente de trabalho, você trabalha mais. Não que o meu pai não trabalhava, mas você tem um raciocínio, foco, né? E... Muitos pontos que podem ajudar. Diga aí, Mel. Ó, Tina, eu acho meio aleatória, pra ser exato. Porque tem dias que ela... Que tá, tipo, os clientes não tão puxando todo o pé, tão de boas. Daí, ela fica toda... Estressada e tal. Fica de boa. Tem dias que os clientes já puxam mais o pé. Daí, ela já fica um pouco mais estressada. Tem dias que os clientes puxam tanto o pé que... Só de falar que, sabe, já irrita. Irrita a mamãe, pô. Você não dá, fala. Eu acho a rotina... Apesar de ser aleatória assim, sempre dá bem no final. Sempre consegue fazer tudo, sempre se acalma. Sempre tem tempo para a família, para os filhos. A minha mãe, quando eu falei que ela trabalhava em home office, ela trabalhava em casa, né? E ela trabalhava com técnicos. Então, dependendo do técnico, ia ser o dia dela. Se o técnico... Eles faziam instalações. Se o técnico fazesse mais instalações, tivesse mais trabalhos, e seria mais enrolado, ela ia trabalhar mais, ficar mais no computador, mais no celular. Se o técnico tiver poucas instalações, e ele for mais ágil, ela vai ter menos trabalho. E tinha... Só que... Não depende de um técnico. Depende de todos. Porque ela trabalhava com todos, não só com um. Então, não adiantava se um... Todos tivessem pouco trabalho, um fosse rápido, e outros fossem lentos. Ela ia ter mais trabalho do mesmo jeito. E se um fosse lento, e todos fossem ávidos, ia ter... Não ia ter um trabalho, mas ia ter mais trabalho com aquele. Por causa disso, vários técnicos foram embora, porque não era o ideal, o que precisava. Então, a rotina dela dependesse com o que ela trabalhava. Às vezes era mais apertado, às vezes era mais tranquilo. Sim. Igual a mãe aqui, do Léo. É isso? É... Como é que fala? O que ele tinha que falar? É, verdade. Relatório. É, que não é de aleatório. É, também. Que... Calma. Que a rotina... É... Tem dias que... Não é só dos clientes. Também tem os funcionários, quer dizer, não de bom humor no dia, né? Tem muito problema também do cliente, mas uma coisa que eu fiz com o meu pai, com a minha mãe, é... A gente meio que fez um código, é, também, pra quando ela tiver... Minha mãe, meu pai tiver estressado, a gente fala, daí... É... A pessoa... A minha mãe lembra, por exemplo, eu com a minha mãe, é... E no final, todo mundo abastece o carro. É uma coisa bem diferente. Por exemplo, também, quando a minha mãe tá querendo falar uma coisa, eu meio que desminto ela. daí ela fala, e no final, todo mundo abastece o carro. Daí, também, quando ela não gosta de uma coisa que ela fala, né? Que eu falo, ixi, assim, ela tá também... Eu falo, e no final, todo mundo abastece o carro. O meu pai, é... É... É só olhar, assim... Ou... Ou também, assim, ou... Ou que a minha mãe faz, que ela ainda faz, mas agora é bem menos, que ela fala, em causa de um tipo de conversa. Não, não, é... Toda mãe, toda mãe, quando fala isso, já sabe que deu ruim. É... Por exemplo, quando chama... É... 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 O nome inteiro. Luca Polacios Bovo. Errou. Hum... Você sente que... Tem alguma coisa que... Você sente que... É hoje que meu mundo fica quente. É. É, né? É, né? Chegou a mensagem da escola, né? É, tipo... Agora deu ruim. Ah, vocês são bons alunos, fala a verdade. Não, cara. Eu sou boa, eu sou boa. Eu sou ótima. As minhas notas são boas, pelo menos. Uma coisa que é pior que apanhar, é o olhar. O olhar de decepcionada, ou de, não vou falar com você nunca mais, mas no final não dá certo. No final dá certo. No final ela fala, né? Eu falo. Mas fala pra brigar de novo. Mas fala do mesmo jeito. Eu acho que uma coisa que também, inclusive aconteceu, é, nossa, é quando você fala, vai ficar sem o celular. Ai, nossa. Aí dói. Aí dói. Dói mais o celular que o tapa, né? Fala a verdade. Nossa. Não, porque não é nem jogar. Não, nem joga quase no celular. Ah, não, mentira, eu jogo bastante. Mas não é, não é, depende. Mas eu não falo com os amigos. É, então, eu não fico preso, né? Mas, agora, chega mensagem, conversar, parar da fofoca, que aconteceu na escola, ficar sabendo, lição de casa, você não, você faltou no dia, pegar lição de casa, né, pra fazer. E sabiam que na idade de vocês, a gente não tinha celular? Imagina como que era o mundo sem celular, já pararam pra pensar nisso? Faltasse na escola só, tava ruim mesmo. Tinha que pegar com o amiguinho. É. Rezar pro amigo ter perco. A gente se comunicava por carta, sabia? Fazia uma cartinha assim. Demorava quanto tempo pra carta chegar? Pro seu amigo? Muito. Às vezes era no dia? No local era demorado. Não dava pra falar assim, qual foi a lição de casa? Tinha que ser o vizinho, tinha que ser o amiguinho vizinho. E não tinha reação, a carta era fria. Uma coisa, uma coisa, não tinha emoji. Não tinha. Não tinha ela. No jornalismo é factual ou matéria fria? Essa é matéria fria, que não pode dizer que aconteceu ontem, né? Uma coisa, realmente, que eu quero falar também, que é, como é que fala? Vocês falaram, de ser vizinho. Uma coisa que eu tenho muito bom, um dos meus melhores amigos, um dos melhores amigos, mora no meu condomínio. Literalmente, ele mora cinco ruas à frente. Que bom. É, é no meu condomínio, só que, né? Cinco ruas na minha frente. Mas dá pra ir a pé. É, dá pra ir a pé, bicicleta. Pegar bicicleta, todo lado. Que bom. Tem essa rotina, né? De amizade, tão maravilhoso. Será que dá tempo deles deixarem uma dica, Lari? Eu acho que dá. Pode ser? Então, pense aí numa dica pras crianças que querem empreender, vender, como vocês. Ou até pros pais, alguma coisa que você gostaria de dizer pros pais. Uma dica, para as crianças que querem empreender, uma dica muito boa, como que eu falei, é, não seja chata. Seja extrovertida com todo mundo, não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de vender. Se a pessoa não gostar do seu trabalho, seja confiante pra falar com ela, não abaixa a cabeça. E, ser criativa com as ideias. Se você tá vendendo em uma coisa e ela tá dando certo, você investe nessa coisa. Você não vai criar outra coisa que você nem sabe se vai funcionar, mas talvez você tente. Mas se você, se essa outra coisa investir muito mais, investe na outra coisa. Não perca tempo. Eu acho que coisa que eu não faço que é ser totalmente boca aberta. Eu falar tudo que dá na tela. Porque eu acho que isso às vezes pode ofender um pouco o cliente, porque cada cliente tem a sua percepção e o seu gosto. Então, principalmente, três coisas. Religião, futebol e política. São coisas que você não abre a boca. Então, né? E também outra coisa. As pessoas não fazem o que... É, pra funcionários, né? pra falar tudo. As pessoas não fazem o que você fala e sem o que você faz. Então, você tem que... Você não pode... Criar um personagem não adianta em nada. Que você tem que ser você. Agora também, coisas que você tem que falar. Que você fala. Amizé, pra seu pai ou pra sua mãe ou pra um amigo. Porque tem pessoa certa pra você falar aquilo que você tá sentindo no seu coração. porque uma coisa que serve muito é que tá dentro do seu coração, né? Seu coração tá cheio ou que você põe pra fora, no caso, né? Então, acho que tudo que você sente é importante. Então, sempre tá comunicando com alguém que você confie é bom, né? Então, sua... Tem que... Também, outra coisa, última coisa, minha história do... do menino, do velhinho, do burro. Não vou contar a história, mas só pra falar realmente o que a história fala. Você não tem que conseguir agradar todo mundo, você tem que ter o seu... Então, é isso. Escolha seu público, seja comunicativo, tenha sabedoria, discernimento, ansiedade, muitas coisas, nossos frutos, Espírito Santo e... Muitas coisas, inclusive, a gente já falou no podcast inteiro, esse você... Viu? Assiste. Pra mim, uma das coisas principais, que é... Meio óbvio até, porém, é bom falar aqui, é que... A pessoa pode estar querendo fazer amizade com você pra tirar vantagem de você. Exemplo, você sabe inglês perfeitamente, é bilingüe o inglês, a pessoa não sabe, ela quer fazer amizade com você para no dia da prova, pedir cola, ou pedir resumo, ou explicar do jeito que você vai saber como que é, que é ou de alguma outra forma. Assim, ela vai estar tirando vontade de você. Daí, quando... Exemplo, acaba todas as aulas de inglês que tem que fazer, ela já está compondo o suficiente, ela vai lá e fala, não quero mais ser seu amigo, tchau. Ela quebra a amizade ainda, deixa você triste, achando que realmente tirar e ela sai com vantagem. Pessoa manipuladora. É, pessoa manipuladora. Ou seja, quando você faz amizade, primeiramente, perceba se ela está sendo muito forçada, se é muito esforçada, algo está de errado. Se ela for pedir ajuda, até você pode até ajudar, porém, porém, você sempre não ajude perfeitamente, ajuda ela para ela conseguir se autoajudar. Uma coisa que é essencial, e se você quer alguma coisa, você só vai conseguir com isso, estudar. Você quer ser um professor, estude. Você quer ser um médico, estude. Você quer aprender alguma coisa que você não sabe, estude. Se você não estudar, não vai conseguir fazer, porque ou vai ficar imperfeito para você e para o seu público, ou ninguém vai entender o que você fez. Estude para conseguir o que você quer. e para ser empreendedor também? Sim, tem que estudar para tudo. E é isso, a gente fica por aqui até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.